Música 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 Sou brasileiro, vou defender minha nação Oh, pátria amada, idolatrada, não chore sem vão Eu sou, eu sou, sou brasileiro, sou chupista de senhor Oh, pátria amada, idolatrada, não chore sem Jornada foi na cultura comigo? Jornada foi na cultura comum O Brasil é o Brasil. 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 O Brasil. O Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil. O Brasil. O Brasil é o Brasil.